Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jefferson Lopes e hoje vou mostrar como que a minha garagem está bonita. Nós temos aqui um Fiat Bravo, carro estilo Sport, modelo 2013, muito bonito, eu já fiz um vídeo sobre esse carro aqui, muita tecnologia, teto solar, um carro muito bacana. Temos aqui um Ford Del Rey, eu não vou mostrar a placa, mas é uma placa preta, mantém sua originalidade, um carro também confortável, quando lançou esse carro aqui, ele era top dos tops, ar-condicionado, carro muito bacana, está muito conservado a lataria dele, umas rodas bonitas, um carro, para quem gosta de carros antigos, está muito conservado. E temos aqui a Captiva SUV, que também dispensa comentários, tanto que eu já falei sobre ela. Então hoje, a minha garagem está maravilhosa, linda, com três estilos de carros diferentes, mas todos os carros, nós, acredito de bom gosto. Deixa seu like aí, inscreva-se no meu canal, ajude esse canal a crescer. Agradeço a todos que têm visualizado, deixado like, comentado. Um abraço a todos.